E eu espero que esse novo podcast, como diz o Matuto, vingue, né? Com certeza. Eu tenho muita esperança, eu tenho muita esperança no que eu faço. Porque eu gosto de fazer as coisas com responsabilidade, entendeu? Eu gosto de falar do que eu sei, o que eu não sei, eu não me meto. Entendeu? E esse podcast não só vai ser direito doméstico, não. Vai ser direito doméstico, direito de trabalho e previdenciário. Importante demais. Por que previdenciário? Porque desde o ano 2003, ou seja, há 21 anos, eu estou na Procuradoria Previdenciária da Procuradoria Federal no Brasil. Então, é uma área que eu trabalho. Eu já trabalhei em toda a área previdenciária. Hoje, eu fiquei e vou ficar até me aposentar, que eu não vou me aposentar nem tão cedo. Apesar de já ter direito, eu não tenho interesse. Vão ter que me aturar. Não, mas eu não tenho interesse, não. Porque eu trabalho na área de benefícios assistenciais, que é a área onde eu trabalho com deficientes e idosos. Então, é um pessoal que a gente tem que olhar. Tem que ter cuidado e carinho, não é, Paulo? É, porque hoje, meu Deus do céu, a gente vê tanta coisa, tem tanta injustiça. Mas, muitas vezes, as injustiças não são praticadas por pessoas, são até a legislação que é injusta. Ou interpretações até erradas da legislação também. Erradas, mas hoje nós temos uma procuradoria onde ela nos dá liberdade e nos dá orientações de... O nosso propósito hoje é ajudar. Desde que seja uma ajuda legal, não tem problema nenhum. Show de bola.